Eu, eu já mexo com bike há mais de 20 anos, só que eu me descobri na Parque Tool. Eu não achei que ser mecânico era da forma que eu trabalhava. Eu trabalhava no achismo e no empirismo. Hoje eu posso falar que com a Parque Tool eu sou um mecânico de bike. Eu sempre gostei de bicicleta, então já me conheci, eu já tive uma bicicletaria no passado. Por volta de 2003, 2004, eu abri uma oficina. Porém, eu não consegui manter a oficina por causa dos meus outros horários. No começo desse ano, eu me encontrei montando uma bicicleta para minha esposa. Pediu para eu montar a bicicleta para ela, montei, postei a bicicleta. Alguns colegas do passado, você está montando bicicleta? Eu falei, não, é só para minha esposa. Ah, monta uma para minha esposa. Aí montei uma, montei duas. Quando eu percebi, eu estava com uma mini oficina montada dentro de casa, um sistema home office. E eu falei, meu, as bikes estão se atualizando, eu tenho que me atualizar. Foi quando eu descobri a Parque Tool. Até nas aulas eu brinquei, eu falava que era o mecânico Juca. Agora eu não sou mais o mecânico Juca, eu sou o mecânico Juca. Ó, eu falo para vocês, eu levava aproximadamente quase meio dia para regular, às vezes, um câmbio dianteiro, né, com uma coroa tripla. E hoje eu não levo, acho que nem 15 minutos para regular um câmbio dianteiro de uma mountain bike. É muito legal, porque graças ao que? Os procedimentos mecânicos do sistema Parque Tool. É muito legal a gente ter conhecimento, é muito legal a gente ter essas mudanças. E hoje eu estou me sentindo bastante realizado com esse curso. Até me emocionei agora, mas é legal. Hoje eu sinto mais prazer em pegar uma bike, montar uma bike, arrumar uma bike, entregar para o cliente e saber que ele vai estar satisfeito. E o sorriso no rosto não tem preço dos clientes. Eles saem satisfeitos com o nosso trabalho. E sendo aperfeiçoado pela Parque Tool, então, sem palavras. Atenção pessoal, vocês que não conhecem a Escola Parque Tool, eu vou dar uma dica para vocês. Venham conhecer a Escola Parque Tool, conheçam o sistema de ensino Parque Tool. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão se descobrir como mecânicos de verdade. Vocês vão entender como funciona uma bicicleta. Vocês não vão ter medo de mexer na bicicleta de vocês, ou na bicicleta de um amigo, ou na bicicleta de um cliente. Vocês vão se tornar profissionais de verdade. Pessoas que se dizem mecânicos, tem um monte por aí. Agora, profissionais Parque Tool, você só vai saber do que eu estou falando se você vier conhecer e se formar na Escola Parque Tool. Meu, esse lugar é maravilhoso. Sem sombra de dúvida. Vocês não vão se arrepender. Conheçam o sistema de ensino e venham fazer o curso Parque Tool.